Hoje eu vou me mandar fazer as malas Partir pra cidade perdida, perdida Hoje eu vou, só vou, com a guita nas costas Na vida só ganha quem bota o pé pra fora, fora Não pense se pretende conceber, persista pro destino responder Se joga e se pensar é arrepender, ninguém será capaz de entender E quando se entregar vai perceber, o sonho adormecido florescer Eu quero mais do que vencer, do amor o tempo transcender Encontros para muitas vidas Eu deixo o meu sonho, me guiar sem planos Seja diante de qualquer lugar Vai me encontrar 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 Eu quero mais do que vencer, do amor o tempo transcender Encontros para muitas vidas Eu deixo o meu sonho, me guiar sem planos Seja diante de qualquer lugar Vai me encontrar 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 Vai me encontrar